Gente! Começando mais um novo vídeo de Alunda apresentado por mim, eles que não sejam muito bem-vindos Peço desejar que você deixe o like e que você peça o botão de inscrição para mais Detonado 100% Vamos lá, por aqui Vamos lá por aqui Santuário do Lago Santuário do Lago, tanto faz Santuário do Lago 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá por aqui! Vamos lá cá! Chave! Vamos lá! Vamos lá por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Barril! Vamos lá por aqui, vamos lá, por aqui, vamos lá, eyyyyyyy Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá por aqui... Ae, bravo! Vamos lá por aqui... Por aqui... Por aqui... Vamos lá 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 por aqui... Vamos lá... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá por aqui... Vamos lá... 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 Vamos lá por aqui... Vamos lá... E passou... Uma chave... Uma chave... O que você acha a riqueira? Vamos lá por aqui Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Vamos lá pra cá Chave Ah, tá aqui, mano Ah, tá aqui, mano Ah, tá aqui, mano, mano Ah, tá aqui, mano Ah, mano, misericê, mano Ah, tá aqui, mano Olha só, onde é que nós íamos parar, mano? Ah, tá aqui, mano Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o programa mais importante Para a nossa vida eterna E até o próximo vídeo